Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Advogado tupaense protocola na Câmara pedido de impeachment do prefeito Ricardo Raimundo. Vereadores devem analisar na próxima sessão se aceitam ou não o pedido e abrem processo. Vereadora Thelma apoia a iniciativa da OAB em proibir bachareis em direito de se tornarem advogados quando envolvidos em casos de violência contra as mulheres. Tupan foi sede de um seminário do Centro-Oeste Paulista sobre a cultura hip-hop com a presença de vários artistas. Tupan já chega aos 250 casos confirmados de dengue e Prefeitura confirma a realização de mutirões de limpeza já neste final de semana. Vila Marajoara e Antônio Pereira Gaspar são os bairros mais atingidos pela Dengue. Vamos conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. Estamos no ar com o TV Câmara Informa. Música Um advogado tupanense protocolou na Câmara nesta semana pedido de impeachment do prefeito Ricardo Raimundo. Os vereadores devem analisar na próxima sessão, dia 1º, se aceitam ou não o pedido e abrem o processo. O advogado André Gustavo Zanoni Braga de Castro protocolou na manhã de ontem na Câmara Municipal pedido de impeachment contra o prefeito José Ricardo Raimundo, alegando que o chefe do Executivo perdeu totalmente o controle do comando e das execuções de atribuições de atividades básicas, deixando de promover o bem-estar dos seus habitantes, que deveria ser a função do prefeito. O pedido deve ser analisado segunda-feira pelos vereadores, que decidirão se acatam ou rejeitam o pedido. Sobre o assunto, o governo de Tupã esclarece que nenhum eventual obstáculo comprometerá seu trabalho baseado na retidão, buscando a eficiência nos serviços públicos. Confiamos em nossos legisladores, compromissados com a sociedade e o desenvolvimento do município. Quanto aos fatos narrados na ação, são justamente aqueles priorizados pela administração, visando o bem-estar da população. Os apontamentos que norteiam a propositura do cidadão são corriqueiros na realidade da maioria dos municípios brasileiros. Logo, não são exclusivos do município de Tupã. Também tem de ser um direito de manifestação de todo cidadão. Porém, oportunamente, a verdade será estabelecida dentro de um contexto democrático e de um ordenamento jurídico. O pedido de impeachment, assim como o de um prefeito, um governador, um presidente da república, é um direito que qualquer cidadão tem se sentir que esse administrador está ferindo o compromisso que fez com a sociedade. O advogado protocolou e o pedido agora tem uma tramitação. Primeiro ele será analisado e os vereadores vão decidir se aceitam ou não esse pedido e depois dão sequência a todo um processo. Agora, é a liberdade que cada cidadão tem de mostrar o seu descontentamento apresentando esse pedido, embasado, fundamentado, explicando quais as razões que justificam esse pedido. Segundo o prefeito, é normal que a população tenha esse momento de descontentamento e no momento oportuno ele irá falar sobre essa questão. A vereadora Thelma Tulin está apoiando, por meio de uma moção de congratulações, iniciativa da OAB em proibir baixarés em direito de se tornarem advogados quando envolvidos em casos de violência contra as mulheres. A vereadora falou sobre o assunto na sessão da última segunda-feira. Por meio de uma moção de congratulações, lida e aprovada por unanimidade na sessão da última segunda-feira, a vereadora Thelma Tulin está apoiando a iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que aprovou e editou uma súmula proibindo baixarés de direito de se tornarem advogados quando envolvidos em casos de violência contra mulheres. A vereadora foi à tribuna falar sobre o assunto e depois concedeu entrevista à TV Câmara. Foi uma decisão muito importante. Eu muitas vezes venho aqui e falo sobre a questão da violência contra a mulher, falo e explico e peço e a gente fica cobrando as ações efetivas, as políticas públicas para defender as mulheres vítimas de violência. Hoje eu me assusto. Hoje vi três postagens, aqui bem pertinho da gente. Pai é morto a facadas ao defender filha de agressões do marido. Homem se matou. O caso aconteceu em Espírito Santo do Turvo. Mulher é morta a facadas em hotel na região central de Marília. Ainda ninguém sabe quem foi, mas será investigado. Mais uma mulher vítima. Marido dá facadas em gestante, ameaça policiais e acaba preso na zona sul de Marília, aqui pertinho. Homem é morto a facadas em rancharia após uma briga e a mulher teve que desferir golpes nele durante essa briga, essa luta corporal. Há muitos casos de violência contra a mulher e a OAB vem. através do plenário do Conselho Federal, a edição de uma súmula que torna os casos de agressão de violência contra mulheres fatores que impedem a inscrição de bachareis em direito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. O bacharel em direito que esteja sendo investigado, que foi condenado por violência contra a mulher, não vai advogar. Pode passar na prova da Ordem, não vai advogar, não tem idoneidade moral para fazer isso. Isso é muito importante. Então acho que é muito importante políticas públicas sendo colocadas efetivamente em prática para que a gente possa garantir os direitos da mulher, principalmente aquelas vítimas de violência. Eu vi hoje, ou apenas um dia, o que aconteceu em Rancharia, em Marília e em Espírito Santo do Turvo, mulheres vítimas de facada, o pai de uma delas morrendo porque foi em seu auxílio, uma mulher em Rancharia que acabou matando o marido na briga porque acabou conseguindo tirar a faca dele porque senão teria morrido. Enfim, agora nós teremos e fico muito feliz em ver o nosso governador João Doria criando através da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Justiça um aplicativo chamado SOS Mulher que a gente possa, as mulheres que têm medida protetiva decretada podem baixar esse aplicativo, se cadastrar, os seus dados serão conferidos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ela vai ter então uma proteção maior. Ela tem uma medida protetiva decretada, a polícia tem que estar mais ágil, tem que estar mais perto. Então ela vai poder acionar esse aplicativo. Outra coisa muito importante que há muito tempo nós temos, Rogério, que é a obrigatoriedade dos serviços de saúde notificarem a polícia algum caso de violência. As mulheres chegam às vezes no hospital, no centro de saúde, com o olho machucado, a perna, o braço e diz que se machucou aqui ou ali, tem medo de denunciar, mas se os órgãos de saúde tiverem a certeza ou a presunção de que ela foi vítima de uma violência, a obrigatoriedade da notificação em 24 horas mais uma ferramenta em prol da mulher vítima de violência na sua proteção. E a gente precisa lembrar que quando a mulher é vítima de violência, a família toda está sendo vítima. As crianças, os idosos, todos que estão envolvidos naquela família são vítimas também. Então nós queremos paz social, nós precisamos trabalhar por ela. Essa é uma decisão importante tomada pela OAB. O advogado tem um compromisso com a sociedade, de defender a sociedade, aquelas pessoas que precisam de um trabalho jurídico e se o advogado tiver uma ficha aí que mostre que ele cometeu uma série de crimes, de irregularidades, não deve mesmo trabalhar atuando na defesa de outras pessoas. A OAB sempre pioneira em várias ações. Uma delas é de ter um exame da ordem para que o bacharel se torne advogado. Muitas categorias não têm esse tipo de concurso que é realizado, ou uma maneira de ingresso na carreira de advogado. E agora, esta súmula aí que proíbe que o bacharel ainda não se tornou advogado envolvido em qualquer situação que tenha violência contra as mulheres seja impedido de realizar o exame da ordem ou se realizar de atuar como advogado. E nós vamos ver depois do intervalo. Tupã foi sede de um seminário do Centro-Oeste Paulista sobre a cultura hip-hop, com a presença de vários artistas. E a cidade já chega aos 250 casos confirmados de dengue. E a Prefeitura realizará mutirões de limpeza já neste final de semana. A Vila Marajoara e o Conjunto Antônio Pereira Gaspar são os bairros mais atingidos pela dengue. Teremos ainda a previsão do tempo e as vagas de emprego. Voltamos já. A Vila Marajoara A Vila Marajoara A Vila Marajoara